Pisando descalço nesse chão molhado, tento do teu lado para relaxar Fazendo fogueira sem era nem beira, deito na esteira vendo o luar Pego meu violão e canto uma canção que já fez maluco se pôr a dançar Aquele doce que derrete a mente no desembaraço desse meu cantar Aquela morena de saia pequena com seus olhos grandes parece voar Hoje na natureza não importa, feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa, feira é dia de doideira e não de trabalhar Brinco pelo espaço respeitando o laço, eu não tenho fatos para carregar Minha vida é plena, não faço besteira, peço a padroeira pra me abençoar Escuto meu coração, pois minha razão muitas vezes atrapalha o meu pensar E ele me trouxe o discernimento justo no momento em que pensei parar Saí do dilema, entro asfalto duro e olhar paredes, prefiro cantar Hoje na natureza não importa, feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa, feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa, feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa, feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar E até a próxima